e alô você que assiste o nosso canal gente decente viajando continuando a nossa passagem pelo maciço do baturité estamos na serra do baturité exatamente nesse ponto da ce 065 lugar um ar bonito como a gente vem vindo aí né em outros vídeos é muito verde muitas frutas muitas cercas verde é muitos é a gente passa por baixo de túnel né vivo neto meu de árvore e uma estrada muito bonita e eu sei que tem muitas pessoas que viveram por aqui passaram por aqui são pessoas da região que moram fora está curtindo aí vai curtir o nosso vídeo e com certeza aí diminui um pouco a saudade de cada um de vocês esse é o nosso intuito então vamos deixando esses lugares que a gente vai passando que cada um desses lugares tem alguém aí que vai assistir os nossos vídeos e vai se atualizar mostrar como é que está aí a sua região bom então é isso vamos seguindo nós temos nós estamos bem alto realmente aqui e olha só vamos dando continuidade aí e a gente vai vendo essa belezura e é esse lugar e cada ponto mais lindo que o outro e vamos curtindo essa natureza linda que existe no nosso estado do Ceará em cima dessa serra além das cidades existe muitas localidades e alguns distritos então aqui é uma delas né uma uma localidade é que tem um bem povoada aqui nas margens da CE e a gente vai vendo tudo isso e as casas bonitas e tem muitos sítios gente aqui de um lado e de outro a gente viu muita banana ao longo do trajeto e a gente vê que tem algumas escolas também vamos deixando aí no registro tudo isso para que você possa ver se atualizar realmente como é que está essa região gente nós passamos nessa viagem e em outras viagens por muitos lugares do estado do Ceará e na região do sertão a gente vê mais o que eu vou relatar aqui são lugares de de pessoas ainda com muita dificuldade de sobrevivência é até por comida e ainda falta comida na mesa desses irmãos nordestinos é a gente passou eu vi e não quis gravar para não virar aqui no canal um sensacionalismo mas ainda existe muitas dificuldades do povo nordestino como um todo e aquela situação toca muito a gente e eu é fiquei como a gente fala aqui matutando o que que poderia ser feito uma pequena ajuda para todas essas pessoas o que que a gente poderia fazer nós estamos chegando aí aos 50 mil inscritos e eu queria chegar aos 50 mil inscritos ajudando esse povo de alguma forma e aí tomei uma decisão de lançar uma campanha aqui no canal depois eu deixo todos os detalhes e iremos ajudar essas pessoas sim estamos dentro da cidade de Molungu mais uma cidade aqui encravada em cima dessa serra do maciço do Batorité e é cada uma mais linda que a outra que coisa linda de se ver então vamos dar sequência em um passeio por essa maravilha de cidade e assim é um município que não é tão grande né por ser em cima de uma serra mas tem aí um pouco mais de 11 mil habitantes é são mais de 11 mil habitantes quase 12 e a gente vai vendo essa belezura vamos subindo aqui para a gente ver um pouco aqui de cima né e dando sequência realmente a esse passeio magnífico em cada uma dessas cidades por onde estamos passando muito verde e olha que bonito cada bairro se apresenta mais lindo que o outro né bem no meio da vegetação bem no meio da natureza e eu subi aqui para que a gente possa ver um pouco aqui de cima é um ponto alto aqui e vamos vendo tudo isso nós estamos a praticamente 117, 118 quilômetros de Fortaleza gente e Molungu faz divisa aí com Guaramiranga com Baturité que está próximo também de Guaramiranga de Baturité com Aratuba né de onde a gente vem Capistrano também faz divisa Canindé, Caridade, olha só faz divisa com todos esses outros municípios então é uma serra assim bem distribuída aqui tem algumas cidades aí como Caridade, Canindé e Capistrano que fica embaixo da serra mas tem uma divisa ali de município Baturité também é no comecinho da serra do outro lado Guaramiranga já é em cima acho que Guaramiranga é mais para cima ainda de onde nós estamos agora e nós iremos a Guaramiranga iremos ver toda aquela belezura iremos no pico né naquele pico alto que existe lá em Guaramiranga e vamos ver como é que está toda essa região aqui tem uma movimentação normal para o dia de hoje e olha só tem muitas pessoas passeando pela cidade então vamos passear também pela cidade eu vejo muitos carros né fazendo o que a gente está fazendo então são pessoas que estão conhecendo igual nós estamos conhecendo esse lugar mais um carro aqui e nesse passeio que estamos fazendo eu vejo que tem uma fila ali de três carros que estão fazendo praticamente o trajeto que nós estamos fazendo então essas pessoas estão realmente conhecendo a cidade vamos tocando em frente e vamos vendo tudo isso já encontrei essa Maroc prata aí duas três vezes então é uma família que está dentro do carro e está conhecendo esse lugar que lugar bacana gente olha só que bonito tudo isso aqui e aí a temperatura desses lugares de cima da serra é bom demais é em torno de 22 no momento né mas a noite aí fica 17, 18 alguns dias 16 vamos subindo aqui para a gente ver o que tem para frente aí saímos um pouco aqui para um bairro e vamos ver o que tem para frente parece que é só uma rodovia que nos leva ali a alguns sítios é então acho que iremos voltar aonde der para fazer uma manobra aí vamos voltar porque eu saio um pouco aqui que tem uma movimentação maior para cá e acredito que é só realmente sítios que existem para essa região é gente eu voltei vamos continuando aqui passeando por dentro dessa cidade e bem sinalizada olha só a gente vê muitas placas placas de sinalização com indicação de tudo né do trânsito de tudo e olha que bonito vamos entrar nessa direita e essa direita a gente vai para a igreja matriz que é um ponto de referência eu sempre vou tanto faz igreja matriz como qualquer outra igreja evangélica mas assim a igreja matriz ela ela é um ponto de referência para mim é porque ela 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 quase todas as igrejas elas deram início junto com a cidade então vira ponto de referência não é nada religioso fique bem claro aqui para todos nós não tenham nenhuma conectividade aqui no canal com religião é só mais um ponto de referência muito bonita essa casa amarela parece-me que é um ponto comercial e são muitos pontos comerciais que existem na região e na maioria deles é fechado nesse dia de hoje então vamos dando sequência temos que fazer uma manobra aqui também é que é tudo um pouco apertado né nesse ponto que nós estamos aqui na direita tem uma praça olha só e é tudo um pouco meio apertado as ruas estreitas tem uma escadaria aqui na esquerda agora o que não falta nessa região é banana olha só tem banana dentro da cidade então nos terreiros das casas né a gente vê só banana então tem uma subida aqui um top muito forte e na esquerda aqui tem uma escadaria olha só uma escadaria que nos leva aí até a igreja matriz dessa cidade escadaria está bem nesse ponto aqui pessoas subindo aí olha só mas eu queria mesmo era subir ali vamos ver se vai dar pessoas subindo ali outras descendo de carro olha só vamos subir de carro aqui também vamos ver se tem que sair para cima então vamos fazer essa subida mas bem forte essa subida é um top mesmo é um top bem forte aqui olha só está aqui mais um ponto de referência que é a igreja matriz dessa cidade que é Mulungu no nosso estado do Ceará é gente eu fiz a manobra aqui a manobra meio que esquisita porque é muito apertado então vamos dar a sequência aqui na descida e o que eu queria ver mesmo era se dava para a gente ver a cidade aqui de cima mas olha só em meio a vegetação a gente ver algumas residências né e a gente vê que tem uma subida lá na frente olha só tem uma subida bem íngrede ali que as pessoas parecem que sobem a pé tem uma torre mais para frente então a nossa subida nesse top aqui foi para ver se a gente captava uma imagem da cidade como um todo a praça na frente aí e eu queria mostrar exatamente a escadaria para que vocês tenham noção como é alto ali onde a gente estava onde eu manobrei o carro é bem alto deixa eu ver se vai dar para fazer outra manobra aqui para que possamos ver realmente essa escadaria bem alta que as pessoas aí estão descendo agora e a gente não sabe se é porque são muitos degraus a gente não sabe se é mais cansativo para subir ou para descer mas são muitos degraus então vamos vamos continuando o nosso passeio mais uma vez Amaroque Prata passando outro carro atrás essas pessoas também estão conhecendo a cidade igual a gente aqui e a saída para Guaramiranga é nessa direita nós iremos nela essa é a rua principal que liga a CE 065 nós iremos dar continuidade aí para seguirmos realmente aí para a cidade de Guaramiranga que temos muito que mostrar em Guaramiranga também então vamos seguindo nós estivemos em Guaramiranga há uns três anos atrás e estava chovendo bastante foi um eu tenho um vídeo aqui da noite lá de Guaramiranga eu dormi naquele município olha que bonito esse prédio aqui na esquerda então eu dormi lá em Guaramiranga e tem realmente um vídeo aqui acho que de três anos atrás então vamos saindo já de Mulungô e o que a gente vê para frente aí é natureza mato verde serras serrados vamos dizer que são serrados também dentro da serra então a movimentação normal muitas pessoas a gente vê muitas muitas motos nessas cidades que estamos passando agora se você vê o vídeo o vídeo ali de Aratuba esse vídeo aqui de Mulungô eu não não lembro que vi nenhuma bicicleta na região então eu tenho prestado atenção vejo muitas motos as pessoas quase todas sem capacete mas não vi nenhuma bicicleta olha só se você fizer uma busca no vídeo atrás desse aqui nós estávamos na cidade de Aratuba e aí você puxa vem assistir esse vídeo aqui eu não lembro ter visto nenhuma bicicleta nessa região é não tem como ter uma loja de bicicleta aqui porque as pessoas só vai subir e descer para descer tem que subir para subir tem que descer aqui é uma caminhonete com um trailer um trailer de animais e fazendo uma manobra aqui é cavalos o cara vai para a vaquejada e vai vai olha só a movimentação muitas pessoas chegando aqui na cidade de Mulungu e nós estamos saindo em direção a Guaramiranga é que muitas pessoas que vai dorme em Guaramiranga né vem também em Mulungu para conhecer é um pouco aqui dessas cidades da serra vem a Mulungu vai a Aratuba também essas pessoas fazem um turismo aqui no maciço do Baturité como um todo então tem uma movimentação grande de veículos por conta do turismo é na serra então é bacana demais isso dá uma mexida na economia da cidade também e essas cidades estão preparadas para receber esse turista aí com muitos hotéis pousadas e muito verde muito lugar bonito e estamos deixando já no retrovisor essa maravilha que é Mulungu no nosso estado do Ceará então é isso gente aí a placa indicativa você deixou saudade e nós estamos com saudade já dessa belezura aí que está ficando no retrovisor e um dia iremos voltar novamente para atualizar tudo isso para vocês do nosso canal gente decente viajando que maravilha que coisa linda de se ver tudo isso que estamos vendo nessas cidades da serra do maciço do batorité já deixando realmente aqui como diz nós aqui do nordeste já estamos na ponta da rua estamos bem na ponta da rua saindo realmente desse lugar maravilhoso e deixo um forte abraço a todos vocês do nosso canal como também a todos de mulungu você que é daqui e você que mora fora você que é daqui e mora fora estamos deixando você atualizado aí um pouquinho como é que está seu lugar você que não conhecia esse lugar e está vendo aí através do nosso canal você vai tendo noção como é que é tudo isso aqui isso é Ceará isso é Nordeste isso é Brasil que coisa linda de se ver forte abraço fiquem com Deus tudo e bom